A Fria Madrugada Na estante perto da televisão Queria que esta noite finalmente Você pensasse um pouco sobre nós E o telefone tocasse de repente E do outro lado eu ouvisse a sua voz Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta amarga penitência O quanto eu te amo sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se você não lembrar meu telefone Nesse caso basta consultar a lista Se não conseguir achar meu nome Solicite auxílio a telefonista Antes que tudo se acabe Me tire desta amarga penitência O quanto eu te amo sabe, eu sabe Me ligue com a máxima urgência Se não conseguir achar meu telefone Se não conseguir achar meu telefone Se não conseguir achar meu telefone Não venha mais com seus beijos Nem adianta chorar Nem adianta chorar Era uma vez um desejo Que nós soubemos matar Juntos estamos distantes Quente pra nós esfriou Foram as brigas constantes Máguas tivemos bastante Máguas tivemos bastante O que era doce acabou Um de nós tem querer Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você dá Oh eu vou Pode esquecer que eu existo Não vale a pena lembrar Quando não dá não insista Erro é melhor a falta Não quero mais o seu corpo Já não me causa prazer Deito e me viro pro lado Pois nosso sonho quebrado Jamais irá renascer Um de nós tem que rir Não dá mais pra insistir Já foi bom Mas passou Você tá Oh, 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 oh Eu me considero Um rei Rei dos fracos por mulher Sou vidrado na matéria Faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa É uma coisa que me vale Mas pra dar o que ela quer Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole Ela é a dama do choque Todo mundo já conhece Me pediu Me pediu o carro doão Não quero que se abordece Diz que grana é pra gastar E não há quem a controle Pra fazer o gosto dela Eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole A parada é muito forte Meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida Eu quero é viver a vida Eu quero morrer amando Se a vaca for pro brejo Não me importa que se atore Mas pra ter amor assim Eu confesso não é mole O que ela quer 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 não é mole Velho carreiro ao parar de carrear Pra sua filha o comando ele entregou E aqueles bois se acostumaram com a moça De tal maneira que jamais ele encalhou Podia estar no lamaçal mais perigoso Bastava ela dar apenas um sinal Pra se ouvir gemer copões dentro do barro E os bois tirando o carro do terrível pantanal Somente a moça agoiada obedecia Sem o seu grito o velho caro não saía Somente a moça agoiada obedecia Sem o seu grito o velho caro não saía Um dia a moça adoeceu e aqueles bois Outro carreiro não queriam respeitar Era preciso que ela viesse à janela E desse ordem pra boiada caminhar Vai maiaco, vai soberano, vem sultão, vai perigoso Até que um dia sem ouvir a voz da moça Puxar o carro lentamente pela estrada Porque levava o seu corpo num caixão Com uma flor de estimação pra sua última morada Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons Naquele dia tudo se modificou Quando a tristeza tomou conta do lugar O velho carro que era dela silenciou E a boiada nunca mais quis carriar De sentimento por perder a companheira Foram morrendo a um pelos burrais Quem somos nós pra entender tamanha dor Como cabe tanto amor nos corações dos animais Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons Esse mistério ninguém sabe se não for A voz da moça do além tocando os bons A voz da moça do além tocando os bons A voz da moça do além tocando os bons Ninguém ganha sem perder alguma coisa Pra ganhá-la muitas coisas eu perdi Até mesmo os meus laços de amizade Foi perdendo que teus beijos consegui Eu deixei de ver a aurora despertando Para ver o despertar do teu olhar Eu perdi quase uma vida te esperando Pra ganhar este direito de te amar A vitória é melhor se existe luta Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder Perdi horas pra ganhar em um minuto Todo meu tempo perdido sem te ver Eu perdi noites de sono procurando Um jeitinho de teus beijos merecer Eu perdi outros amores pela vida Pra poder os teus carinhos conquistar É perdendo a luz do dia que se ganha O encanto de uma noite de lua A vitória é melhor se existe luta Toda perda nos dá o gosto de vencer Da derrota sempre sobra alguma coisa Nesta vida ninguém ganha sem perder É perdendo a luz do dia que se ganha Um rosto alegre Um rosto alegre mas você demonstra dor A maquiagem não consegue disfarçar Mais uma noite que você tem que ter o amor Amanheceu e você tem que regressar Os seus filhinhos ansiosos te esperam Você os envolve com carinho e muito ser Já disse a eles que trabalha no hospital Mas na real só curador de potrover Quando eles dizem para outros amiguinhos A minha mãe é enfermeira no hospital Todas as noites ela vai salvar as vidas Dos infelizes que se encontram muito mais Ouvindo isso você tem que disfarçar A sua alma mergulha em tormento e dor Pois na verdade é na guarda da avenida Que você entra pra curar dores de amor Quando eles dizem para outros amiguinhos A minha mãe é enfermeira no hospital Todas as noites ela vai salvar as vidas Dos infelizes que se encontram muito mais Ouvindo isso você tem que disfarçar A sua alma mergulha em tormento e dor Pois na verdade é na guarda da avenida Que você entra pra curar dores de amor Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Quero te pegar de jeito, te apertar no peito Te mostrar quem sou Quero beijar sua boca e na ânsia louca Te fazer amor Mergulhar nos seus abraços Quero flutuar no espaço, na hora de amar Eu estou falando sério e por isso eu quero Que você me dá Que você me dá Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Quero dormir a seu lado Seu corpo grudado, bem juntinho ao meu Quero morrer de ciúme Sentindo o perfume do corpinho seu Quero embalar Quero embalar seu sono Sentindo o seu dono No seu despertar Eu estou falando sério e por isso eu quero Que você me dá Eu quero que você me dá Eu quero que você me dá Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te amar Um abraço apertado, bem apaixonado Quero te beijar Um abraço apertado, bem apaixonado Um abraço apertado, bem apaixonado, quero te beijar Cadeira de rodas que sempre acomoda esse corpo metade Gosto de você, por me louco, a mover com mais facilidade Cadeira, você é a vida que ficou perdida na imensidão Só assim eu prossigo cantando e você me levando entre a multidão Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim No dia 6 de setembro de 1982, o Brasil inteiro chorou de tristeza Mas graças a Deus, veio sorrir depois Ao ficar sabendo do triste acidente, todos os meus fãs rezaram por mim E se não fosse Deus todo poderoso, atender o pedido de um povo bondoso Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião que levou os meus passos, mas dessa cadeira eu canto assim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Avião, maldito avião, que levou metade de mim Sentados na beiradinha da nossa cama de cação Ainda estamos lembrando aquela noite especial Eu já tinha vinte anos e você era de menor Aumentaram a sua idade, porque na realidade o nosso amor era maior Vinte e cinco anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor de uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu o sol e a lua iluminam nosso astral Fazem vinte e cinco anos que nós vivemos assim tão bem Se amar é felicidade, somos felizes como ninguém Se você não quer carinho, eu compreendo e saio de perto Mas depois você resolve, nossos beijos nos envolvem Vem entre nós tá tudo certo Vinte e cinco anos de paixão e de amor Nossos beijos tem sabor de uma coisa especial Meu bem, minha vida se completa com a sua Lá no céu o sol e a lua iluminam nosso astral Essa noite vou quebrar a regra Vai ter quebra, quebra quando eu chegar Meu amor vai decidir agora se ela vai embora ou se vai ficar Se ficar tem que ser do meu jeito e os meus direitos eu vou exigir Afinal eu sou seu marido, é uma injustiça o que faz comigo O sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente É muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Toda noite é uma agonia do sofá Eu vejo ela sobre a cama Camisola toda transparente Camisola toda transparente É muita tortura, meu bem, pra quem ama Me invade um desejo louco Vou tocar seu corpo, diz pra mim sair Mas agora vou ser muito macho Nem que eu ponha nossa casa abaixo No sofá da sala não vou mais dormir Ela chegou de mansinho e delicadamente entrou no meu caminho Com seu jeito insinuante Me fez seu amante Me deu seu carinho No seu olhar tinha magia Meu corpo tremia de tanta emoção Sem querer eu não sabia Que havia entregado o meu coração Polícia Polícia Me ajude a encontrar Mulher carinhosa, bonita e charmosa Que sermos no olhar Polícia Faça um arrastão Prenda esta mulher Prenda esta mulher Que levou consigo O meu coração Música Bastou apenas uma noite Pra que esta mulher Tornasse meu castigo Música Quanto dia amanheceu Polícia 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 Faça um arrastão Faça um arrastão Meu coração Meu coração Me aprontou mais uma vez Vejam só o que ele fez Só pra me fazer sofrer Faz pouco tempo Faz pouco tempo Faz pouco tempo que livrei de uma paixão E sem dar satisfação Apaixonou-se outra vez Meu coração gosta de brincar comigo Me faz perder o juízo E se entrega sem pensar Quando ele sente Quando ele sente que a paixão Não fez efeito Pulsa forte aqui no peito E eu tenho que aguentar Cuidado coração Essa sua indecisão Pode até te machucar Você tem que tomar jeito E analisar direito Antes de se apaixonar Facilmente se amarra E depois quebra a cara Não por falta de avisar Coração Não seja louco Assim você me mata os outros Se eu morrer não posso amar Cuidado coração Essa sua indecisão Pode até te machucar Você tem que tomar jeito Você tem que tomar jeito E analisar direito Um apenas permanente Você tem que tomar jeito